Essa é mais uma dedicada ao herói do volante Que em meio aos perigos constantes é feliz Fazendo o que sempre quis Vivendo o sonho de criança sem perder a esperança A cada cidade uma nova lembrança Na madrugada sozinho, percorrendo o caminho Essa é dedicada ao herói estradeiro Por nome, chofé caminhoneiro Esse chofé moral, que nesse Natal vai rodar mais um pouco Pra na sua mesa, não faltar sobremesa A vida é assim A cada parcela paga do caminhão Uma nova emoção Parado ali no cliente Esperando pra descarregar Depois de ter viajado Várias horas sem descansar Então o herói do volante Cortando o Brasil de ponta a ponta E quando faz mais uma viagem Diz assim Anota aí Mais uma na conta Caminhoneiro é assim Trabalha muito Ganha pouco E é até chamado de louco Mas como dizia chorando Chalibral Um louco consciente Duas na mente E Deus na frente Pra não dormir eternamente Paramos no posto Lavamos o rosto Damos um grau na viatura Seja na puxada de soja Ou de verdura De dia Ou de madrugada Carro correspondendo às pedaladas E pra não perder o costume Eu digo e repito Toda realidade Um dia foi sonhada Acredite em você Mesmo se um dia alguém dizer Que foi sorte Não ligue Pois sabemos que Foi seu esforço E sua dedicação Muito prazer Sou chofer de caminhão Caminhoneiro honesto brasileiro Rodando o Brasil inteiro Transportando o progresso E a Deus eu peço Pra nos abençoar Pra gente ir e voltar E nunca deixar chorando Quem está nos esperando Caminhoneiro por amor à profissão And take a piece of my heart And make it all your own So when we are apart We'll never be alone E pass it with you To see your smile They say a couple Laughter can hear When you're feeling so down inside DJ Bateia Try make the best of each moment in time Though it's not easy what you go through So when I'm playing And I pray for you Will it This one especially Going out to Rashida Wherever you're the Rashida